Quase todas as cartas de One Piece tem o fundo azul. Esta daqui tem o fundo vermelho. O nosso querido Luffy com seu haki da visibilidade ativo. Uma carta que custa mais de mil reais. Rara! E falando em raridade, já estou com o meu caderno na mão. E aqui no Mundo 1, porque iremos girar mil frutas. E todas vão ser contabilizadas. O negócio é, vamos girar fruta aqui no Mundo 1 até pegar a primeira mítica. Ou 100 frutas primeiro. Você acha que a gente vai conseguir pegar a primeira fruta mítica aqui no Mundo 1 antes de girar 100 frutas? Vão ser 100 frutas no Mundo 1, 100 frutas no Mundo 2 e 100 frutas no Mundo 3. E é por isso que eu estou aqui com o meu bloco de notas entupido de contas. Onde iremos entrar em cada uma delas e fazer a girância. É conta que não acaba mais. A primeira fruta, quem vai girar vai ser eu com a minha conta principal. Já pensou? Primeiro giro, primeira fruta mítica? Reparem que eu estou usando a cabeça invisível. E aqui dentro dela tem os dois olhos em chamas. Ou seja, agora ninguém vai conseguir copiar a minha skin. Porque essa cabeça é extremamente rara. Fui mal galera, eu tenho um pouco de TDAH, acabei perdendo o foco. Vamos para o primeiro giro. Uma fruta ice. A melhor fruta para farm aqui no Mundo 1. Primeira fruta ice. E os meus grandes amigos que irão me ajudar nessa incrível aventura. Henry. Opa. Cat. E aí? Cavalinho? Eu mesmo, capitão. Coisa linda, hein? Vamos entrar em contas incansavelmente até pegar a primeira fruta mítica aqui no Mundo 1. Quem pode girar? Bora! Uma bomba. Uma dark. E até agora estamos assim. Ice, bomba, dark e outra ice. Temos uma longa caminhada pela frente. Vou ajeitar elas aqui no estilo clarô, velho. Fazendo esse teste, descobriremos que mundo de fato será o melhor mundo para você girar uma frutinha mítica. Vai ser um pouco trabalhoso. Vamos ter que levar todas as contas para o Mundo 1. E depois, trazê-las de volta para o Mundo 2. Por isso, a ice é uma fruta completa para farmar aqui no Mundo 1. Nem dano de água nós toma. E ainda temos uma arma tridente insana. Continha nível 2.500 para mais uma gir... Ah, eu não acredito. Eu estou no servidor público. Fruta, please. Tá, vou girar aqui no servidor público e eu vou dar uma fruta para ele, hein? Uma falcon. Pega, boot. Fruta de número 5. Falcon. Nossa, ele pegou a fruta e sumiu. Nem agradecer, agradeceu. Vamos agora para mais um giro. Que fruta? Que fruta? Uma flame. Até agora foram 10 frutas. E vamos colocá-la aqui. Na verdade foram 11. Essa espinho não foi contabilizada. Eita, 12 frutas. Uma diamond. Acho que eu vou colocar todas as frutas aqui embaixo. Vou jogar elas no estilo claro ou bem. Uma fruta mais insana que a outra. Eita, estou vendo que veio mais uma fruta do giro ali. Não, é uma fruta do corte. Número 13. Fruta do corte. Se junto, se é o tesouro. 13 frutas e até agora nenhuma mítica. Vamos para mais um giro. Mais uma continha, mais um giro. Uma falcon. E nesse meio tempo os meus amigos conseguiram nada mais, nada menos que uma buda. Uma buda no mundo 1 é uma cena maravilhosa de se ver, galera. Até agora giramos 17 frutas. E veio a primeira fruta épica. Uma budinha. Que eu vou deixar ela até aqui do lado esquerdo. E essas daqui, chuva, chuva. Até agora, nenhuma fruta mítica. Mais um giro. Mais uma falcon. E mais quatro frutas para contabilidade. 21 frutas giradas até agora. E nada de dar as caras a fruta mítica. Mais uma continha, mais um giro. Vamos nessa. Que fruta, que fruta. Vem mítica, vem mítica. Eita, essa daqui alguém já girou, pô. Olha isso, mano. Uma hora e 56 minutos para poder girar de novo. Vocês acham que é fácil fazer tesouro de fruta? Não é! Todas as contas que eu estou entrando, o personagem está utilizando essa camisa que ama pizza. Será que a camisa da pizza do boot está dando sorte? Vamos nessa. Uma flame. Uma mola e mais uma flame. Contabilizando ao todo 23 frutas. 24 agora, com essa giro catinguenta. Uma eternidade depois. Entramos em diversas contas. Inclusive, estou em mais uma aqui para fazer a girância. E olha só, essas frutas aqui foram as que ainda não foram contabilizadas aqui no caderno. Vamos girar mais uma e contabilizar todas essas frutas. Uma magma. Coisa linda, hein? 56 frutas. A fruta de número 49. Uma portal! Não é todo dia que se vê uma portal no chão aqui no Mundo 1. É por isso que a portal vai ficar junto com a Buda aqui, ó. Tadá! E todas essas frutas aqui vão para o tesouro de frutas. Ainda faltam mais ou menos 40 frutas para nós girar 100 frutas aqui no Mundo 1. Será que nessas 100 frutas vai vir alguma mítica? Façam suas apostas! É o chuveirinho de fruta, galera. Olha isso, que cena maravilhosa. Olha isso! E o tesouro só aumenta. Eu vou tirar a Buda e a portal daqui, deixá-la um pouquinho mais afastada, porque, ó... São muito fofinhas! O meu amigo Cat fica aqui no Mundo 1 com a conta principal dele para garantir que o servidor não caia. Então vamos para mais um giro. Uma fruta da areia. Vamos para mais um giro! A girância que não para, galera. Uma spin. Que nojo! Essa é a primeira conta, se eu não me engano, que está com as orelhinhas Mink. Será que essas orelhinhas vão me dar sorte? Todas essas frutas aqui foram contabilizadas, somando a bagatela de exatamente 62 frutas. Vou girar a 63 agora. Que fruta, que fruta, que fruta? Uma spring! Que nojo! Famosa mola. Mais um giro. Saindo fresquinho. Uma light. Está melhorando. Está dando até uma agonia. Todas as contas que eu entrei até agora, tem, bem dizer, a mesma skin. São todas contas gêmeas. Igual os meus amigos gêmeos investem. Uma smoke. Que nojo! E mais uma dark. Colocar todas as frutas na contabilidade. E eu acho que a fruta da barreira eu vou deixar junto com as frutas Portal e Buda. Até agora, giramos nada mais, nada menos que 80 frutas. Faltam só 20 para a gente saber se vai vir alguma mítica ou não. Olha só! Esse gêmeo aqui tem nada mais, nada menos que a Buda, galera. Isso significa que essa conta é uma conta sortuda. Tem até uma mamute aqui no inventário. Vamos nessa. Para a fruta de número 81. Uma spin. É sério isso? Vamos para mais um giro. Será, galera? Será que agora vai vir a mítica? Uma ghost. É a primeira fruta ghost que veio até agora, hein? A primeira. Que doideira. Mais um giro. Vamos, vamos, vamos. Vem, 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 vem. Uma smoke. Não! Não! Mais uma girada. Mais uma. Uma hora e cinquenta minutos. Alguém já entrou nessa conta aqui. Fazer tesouro de fruta é realmente bem complicado, galera. Vamos nessa, meus amigos. Vamos nessa. Por favor, que essa conta aqui possa girar. Caraca, eu entrei em outra que não pode girar. Como assim, ó? Uma hora e vinte ainda. Tem mais uma conta. Quando eu entro na conta e ela está aqui no mundo 1, eu fico com medo da conta já ter girado. Tem algumas pessoas me ajudando na girância. Eita! Uma ice! Colocar mais frutas aqui e o nosso tesouro cada vez aumenta num tamanho, numa proporção surreal. Total, totalizando 88 frutas. Olha só isso daqui, hein? Essa conta aqui possui a desejada, a famosa Shark Anchor. Com mais de 350. Que fruta? 30 milhões de belly. Tem até uma espiritima T-Rex aqui. Tô achando que vai vir uma fruta top aqui nessa conta aqui, hein? Não, não acredito que já girou. Uma hora e cinquenta e cinco minutos. Três dias depois. Como já faz mais de duas horas que estamos girando frutas, eu já posso girar mais uma fruta aqui na minha conta principal novamente. Será que vai vir alguma coisa boa? Tomar, hein? Uma chope. Só vou ficar feliz porque o dia tá amanhecendo. Mais uma flame. Se é assim, então eu posso tirar uma aqui também, capitão. Bora ver. Uma rocket. Caraca. Mente baixa, cat. Vamos agora pra fruta de número 94 aqui no Mundo 1. Que fruta? Uma spring. Todas essas frutas aqui já foram pra contabilidade. E agora faltam só seis frutas. Jogar todas elas aqui no tesouro. E com isso estamos quase chegando ao simples fato que Mundo 1, pegar fruta mítica é dez vezes mais difícil do que pegar no Mundo 2. Em breve vamos começar a geração de cem frutas também no Mundo 2, até pegar uma fruta mítica. Nosso objetivo é pegar todas as frutas míticas que existem no jogo. E eu sei que aqui no Mundo 1 a tarefa é muito mais difícil do que o normal. Essas foram as três melhores frutas que a gente conseguiu pegar. Buda, Portal e Barreira. E as cem frutas foram giradas aqui no Mundo 1. As últimas frutas vindo pro nosso grande tesouro. As únicas frutas boas que vieram aqui da cem foram a Buda, que eu vou armazenar, é claro, não vou deixar aqui. A Portal e a Barreira. Imagina você, iniciante, chegando aqui no Mundo 1 e tendo todas essas frutas aqui para se deliciar. Que fruta você escolheria para iniciar sua jornada? Eu escolheria uma Ice. Agora vamos fazer o experimento no Mundo 2. E assim ficou a tabela de Giração de Frutas aqui no Mundo 1. A minha mão chegou a cansar. Existem alguns membros da tripulação que já fizeram alguns giros no Mundo 2. E por isso que eu tô muito ansioso e curioso pra ver se veio alguma fruta mítica já. Pra provar pra vocês que Mundo 1 pra girar fruta é só quando você não tem opção mesmo. Quando você, tipo, é iniciante mesmo. Café. Agora é a hora da verdade. Eu acredito que eu posso girar uma fruta. Tô vendo umas frutas lá e umas aqui. Eita, as boas estão lá. Vamos ver se eu posso girar a nossa terceira fruta do dia. Faltam 6 minutos. 17 frutas, vamos dizer que ruins. O quê? Uma T-Rex? 18, 19, 20, 21. Em 21 frutas a gente conseguiu pegar uma T-Rex aqui no Mundo 2. E capitão, a T-Rex foi a fruta de número 20, capitão. E quem girou ela foi o Kaique. Então exatamente a fruta de número 20 foi a primeira fruta mítica aqui no Mundo 2. Na teoria, 100 frutas aqui no Mundo 2, então vão vir 5 frutas míticas. De 20 em 20. Será que a gente consegue manter essa média, Cat? Eu acho que sim, capitão. Olha, uma fábrica. Ihuuu! Já vou direto pra fábrica. E vou solar essa fábrica pela primeira vez com a minha bengala em chamas. Olha isso. Uma bengala em chamas. Pouquíssimas pessoas têm esse encantamento aqui na Soul Cane. Famosa bengala. Exatamente a fruta de número 20, T-Rex. As que não tem nome escrito são frutas ruins, galera. Eu só vou escrever as míticas agora pra não gastar a tinta da caneta Bic. Olha só. Continua ficando em chamas. Olha o combo. O combo não para, galera. Olha isso que da hora, velho. Eu tenho que aprender um combo com essa bengala. Se você sabe um combo, comenta aí que eu vou fixar o seu comentário. E quem comentar um combo certinho, na ordem e que build, eu tenho que usar a combinação. Eu vou colocar na tripulação. Demorou? Então comenta aí o combo, hein, galera. Eu já tô há quase seis horas girando frutas. Pra vocês, o vídeo é muito rápido. Mas esses vídeos testando, girando frutas, é realmente bastante trabalhoso. Já pensou se vem uma fruta mítica aqui? Eu vou finalizar com a minha Soul Cane mesmo, porque eu quero upar a maestria dela. A maestria tá 155, a maestria um pouco baixa. E vai, 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 vai. Uma rubber! Podia ter sido muito pior, galera. E eu upei muita maestria. A fábrica é como se fosse um boss. Ela te dá muita maestria mesmo. Eu vou aproveitar, capitão, pra gerar uma frutinha também, falando nisso. Será que já passou seis minutos? É a minha terceira... Foi zero, zero. Deixa eu ver. Eita, eu fiz! Uma flame! Eita. Vamos ver que fruta o Cat vai pegar. Opa! Uma smoke. Já giramos 25 frutas aqui no Mundo 2. E a única fruta mítica foi a T-Rex. Só que, dessas 25 frutas, vieram três frutas bem daorinha. Como a Son, a Love e a Fênix. Com isso, a gente já tem a certeza que girar fruta no Mundo 2 é extremamente melhor. Fruta de número 26. Vem em mim, bebê. Vem em mim. Uma magma. E agora? Só tem eu e o Cat. E mais o MT7 girando. Uma spin. Fruta de número 27. Spin! Que nojo! Quando eu entro numa conta que ela tem a skill liberada da Fruta da Luz, eu fico extremamente feliz. Porque a gente vai chegar rápido pra girar uma frutinha. Tá ligado? Olha isso. Aqui nós chegamos rápido no café. A Fruta da Luz, ela voa meio que tipo na velocidade da luz. Que fruta, que fruta, que fruta, que fruta, que fruta. Uma Light! Caraca. Só porque eu vim voando com a Light, veio uma Light. Fruta de número 29. Fruta de número 30. Ô Ziolis, eu sou teu amigo. Dá uma frutinha da hora legal, tio. Uma Flame! Vamos dar mais duas giradas. Uma mola e uma areia. Mais quatro frutas pra lista. Totalizando 34 frutas. Na teoria, na fruta de número 40, vai vir uma nova fruta mítica. Se seguiu o padrão. Porque essa T-Rex aqui, veio no giro de número 20. Mais um giro. Spring. E mais uma fruta. Não acredito, cara. Só tá vindo fruta horrível. Até agora, nós giramos exatamente 39 frutas aqui no Mundo 2. A fruta de número 40... Ai, era pra ser uma mítica! Ou seja, não foi de 20 em 20. Fruta de número 40. Uma Falcon. Vamos agora para a fruta de número 44. E eu tô vendo que veio uma Spider aqui. Coisa linda! O lugar da Spider vai ser aqui, ó. Então, com menos de 50 frutas, nós pegamos mais que o dobro de frutas insanas do que o Mundo 1, galera. Fruta de número 44, sendo girada agora em 3, 2, 1. Diamond. E assim, estão as 44 frutas. Agora, nós estamos freneticamente aumentando o ritmo das giradas de frutas. Os membros da tripulação estão me ajudando. Uma Huber! Fruta de número 50. A Huber é uma fruta muito boa, mas não merece estar com as melhores frutas. E aqui, temos nada mais, nada menos que a metade da nossa meta, que é girar 100 frutas em cada mundo. E a giração não para. Mais um giro. Mais uma fruta. Uma Ice. Mais uma Dark. Eita, é sério? É sério? Quem que girou? Eita, Dragon! Parabéns! Fruta de número 58. Mais uma T-Rex. Duas até agora. Que maravilha! Galera, sai daqui, fruta Dark. Catinguenta! Duas T-Rex em menos de 60 giros. Isso só mostra para nós que realmente o Mundo 1 é um mundo bugado para a fruta mítica. É muito, mas muito difícil. Vamos para mais um giro. E eu já estou vendo que temos algumas frutas aqui. E eu vi que tem uma portal, hein, galera? Quantas frutas vai para a contabilidade? Vamos colocar todas as frutas aqui, organizadamente. E é claro que a fruta portal vai ficar a posição... Opa! Quem pegou? Quem pegou? Eu peguei, Capitão Magravity. Coisa linda! Fruta de número 71. Gravity. Até agora foram três frutas míticas. Que coisa linda, rapaziada. Começou até amanhecer. Será que o Mundo 3 vai ser um mundo que vai vir mais fruta mítica do que esse mundo aqui? Eu não sei, hein? Na teoria, é para ser melhor. Vamos girar agora a fruta de número 72. Uma Falcon. Vamos para mais um giro. Sorriso está no olhar, hein? Uma Smoke. Não! Mais oito frutas. Todas colocadas. Falta 21 frutas para a gente completar a 100. E até agora, pegamos essas daqui de frutas insanas. Três frutas míticas. Essa conta aqui estava no Mundo 1. Quando eu entro numa conta que está no Mundo 1, eu fico extremamente feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz porque eu sei que ninguém girou. E triste porque eu tenho que andar até o Mundo 2. Só que essa conta aqui tem magma despertada, galera. Será que é uma conta abençoada? Vamos ver. Cadê o NPC? Cadê o NPC? Aqui está você. Vamos, vamos, vamos para mais um giro. Uma Spring! Não! Até agora, giramos 87 frutas. Faltam só 13. Essa daqui tem a light despertada, ó. A gente consegue direcionar a fruta da luz sem que precise bater. E agora, vamos para os últimos giros, galera. 100 giros de fruta também no Mundo 2. Uma Spike. E pelo que eu estou vendo, temos uma pata e mais uma fruta do som. Vamos colocar todas as frutas aqui na Cage Peak. Ai, a da pata não merece ficar aqui. A da pata merece ficar em outro canto, tá ligado, né, mano? A fruta da pata é mais raridade. Em 100 giros de frutas, na verdade, em 94 giros de frutas aqui no Mundo 2, foram essas as melhores frutas. Vamos para um dos últimos giros. Estou girando a fruta meio que subindo no NPC para ver se nós buga tudo, hein? Uma Fênix! Ó, e descobrindo bugs, hein? A fruta de número 98, uma Fênix. Faltam só duas frutas, galera, para a gente terminar o nosso experimento. Aqui no Mundo 2, é claro, antes de ir para o Mundo 3. Que loucura, véi! Vamos agora para o giro de número 100. Essa conta aqui tem até Shark Anchor. Eu vou fazer igual eu fiz na outra, meio que subindo no NPC, ó. Subindo no NPC. E vamos para o giro. Uma Ice! Fruta de número 100, galera. E assim ficou o nosso tesouro. É claro que antes de nós irmos para o Mundo 3 fazer a girância, eu irei armazenar essas frutas aqui. Comenta aí qual dessas frutas que nós pegamos aqui no Mundo 2, você escolheria para armazenar. O Pop Clash escolheria, é óbvio, as T-Rex, que são das raças do dragão. T-Rex, hoje em dia, está muito rara, né? É uma espécime rara, como a fruta do dragão. Mas nós pegamos nada mais, nada menos, que 11 frutas insanas de 100 giros. Agora, bora testar no Mundo 3. Três semanas depois... Estamos aqui no Mundo 3. E para vocês, passou extremamente rápido, mas nós giramos mais de 100 frutas. E agora vocês devem estar se perguntando que frutas míticas vieram aqui no Mundo 3. Porque todas essas frutas aqui são tipo assim, Uma mais catinguenta que a outra. E vocês sabem que nós conseguem fazer uma torre no estilo Dali. E elas vão cair. Madeira! Rapaziada, 100 frutas foram giradas aqui no Mundo 3. E nada mais, nada menos, que vieram essas frutas aqui míticas! Vou mostrar aqui separadamente no estilo Clarobem. Eu fiquei o fim de semana inteiro segurando o servidor. E a sorte que a gente conseguiu segurar. Eu deixei um computador meu ligado. Na verdade, dois computadores. Durante mais de 70 horas. Essa daqui é a minha conta secundária. Secundária. E não a secundária principal. E ela tá aqui naqueles piques, só com sorrisinho maroto. E o que mais me chamou a atenção foram que as três frutas míticas que nós conseguimos pegar aqui no Mundo 3 foram exatamente três frutas iguais. Qual a chance de você ver três controls no chão? A chance é mínima, galera. Duas sound, três frutas Buda, duas loves, duas spiders, duas kitsunes da Shopee, quatro quakes, que são frutas que equivalem a um milhão de belly, uma fruta da pata, uma fênix, uma blizzard. E essas daqui são todas as frutas horríveis. Eu dropo tudo no estilo dali. Só pego elas pra pegar fragmento mesmo nos despertar de fruta. Comenta aí em que mundo você acha que é o melhor mundo pra se girar frutas. Eu particularmente tenho certeza que o Mundo 2 e o Mundo 3 são os dois melhores mundos, com certeza, pra pegar frutas boas. Quer fazer parte da nossa trupe? Quer ajudar o Papi Clash a fazer tesouros de fruta? Comenta aí o seu ID e que nível você é. Demorou? Se tu não dá-lhe, dá licença. Falou! Falou!